Alô, torcida colorada, saudações pra todo mundo que tá aqui no canal, não deu, o Inter acabou perdendo e daquela forma que a gente mais detesta, né? Aquela derrota que é no último lance do jogo, no último lance da partida, o Inter toma o gol e perde o jogo. E às vezes acontece bem assim, né? Por que que essas coisas acontecem no final? Por um excesso de recuo, né? O time vai pra trás, vai pra trás, claro que tem um outro time que tá empurrando, mas é circunstancial e acaba, né? Um escanteio, um outro escanteio, uma falta, né? Um rebote e tal e acaba tomando o gol. Bom, mas o jogo não se resume a isso. O resultado foi terrível, muito ruim, né? Até porque a rodada ajudou, mas tem muito, muita coisa pra gente falar de boas coisas que a gente viu do Inter, né? Eu acho que o Inter fez um bom jogo, um bom enfrentamento e poderia ter, inclusive, saído com a vitória. Poderia ter saído com a vitória, jogou diferente, Cudê tentou mexer um pouco no time, mexeu no desenho tático, mexeu na forma de jogar, né? Esperou mais o Atlético, mas tomou o gol no final, tomou o gol no final e aí quando tomou o gol vem a derrota, uma ducha de água fria. Mas pelo menos do estádio, depois eu vou querer ver aqui nos comentários a opinião de vocês, do estádio havia o reconhecimento dos torcedores que lá estiveram, até não foi um grande público, tá? Vou dizer aqui pra vocês, público total sete mil setecentos e noventa e um, tá? Público pequeno, Roberto Rios, mas quarta-feira, né? Jogo nove e meia da noite, longe de caso, né? Mas o público reconheceu que o time brigou, que o time se empenhou e até teve próximo da vitória. Ai, ai, mas perdeu, perdeu, perdeu. Olha só, tu já tá inscrito no meu canal? Eu nem sei, nós estamos brigando pra chegar nos cinquenta mil, daqui a pouco quando esse vídeo estiver no ar já tá nos cinquenta mil, não sei, tá? Então nós estamos nessa, nessa briga, mas então me ajuda, te inscreve no meu canal se não tá inscrito, se tu já tá inscrito, se tu já inscrito, traz mais gente, pra gente chegar nos cinquenta e bater depois dos cinquenta, tá bom? Queria agradecer também, olha só como é legal, desde que a torcida do Inter me acolheu aqui, pela primeira vez agora a gente tem um parceiro comercial, né? É o nosso primeiro patrocinador aqui desse canal de Inter, é o primeiro, desde que o canal do Inter é o primeiro patrocinador e foi ele que nos procurou, né? O engenheiro, né? O José, que eu quero fazer aqui minha minha homenagem, né? Agradecer a ele pela, pela, é, José Eumir, né? Que é da Reurbane, quero agradecer pelo carinho, né? E pela confiança, acima de tudo, tá? Então a partir de hoje, a Reurbane, sim, isso aí, tá aqui conosco. Regularize seu imóvel, conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária, mais de quinze mil matrículas entregues no sul, contato pelo WhatsApp cinquenta e um nove oito quatro oito oito cinquenta e dois noventa e quatro, Grupo Reurbane, desde dois mil e sete, regularizando sonhos. Legal, então a partir de hoje, né? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, vocês vão ver essa marca com frequência aqui com a gente, tá? A Reurbane, tá bom? Depois eu explico mais pra vocês, né? Com mais calma, um pouco mais desse nosso parceiro comercial que é a Reurbane. Bom, vamos falar do internacional e dessa derrota, do que aconteceu. Olha o time que o Kudê escalou, gente. Hugo Malo, de lateral direito, aliás, foi mal, Hugo Malo, não jogou bem. Vitão, Robert, René e René. Rômulo e Thiago Maia, ele fez quatro, dois, três, um. Não sei o que que vocês ouviram por aí, mas ele fez um quatro, dois, três, um, pra começar. Rômulo e Thiago Maia, tá? É tudo riscado a minha, a minha linha aqui. Aí ele faz, na linha de três, Bruno Henrique, Alain Patrick, Wanderson e Wesley, como jogador mais adiantado. E com movimentações interessantes, quando o Wesley caía pro lado, o Alain Patrick entrava, quando o Alain Patrick voltava, né? O Bruno Henrique penetrava e o Inter, no primeiro tempo, numa proposta diferente de jogo, deixando o Atlético ter mais a bola. Olha só, vou dar os números pra vocês, tá? No primeiro tempo, o Atlético tem sessenta e um por cento de pós-tebola. E o Inter tá, em tese, jogando em casa, né? Junto da sua torcida. Então, é uma, uma postura diferente, que o Codê adotou, talvez, pelas circunstâncias do jogo, pelo elenco que ele tem no momento, pelo, pelo adversário, né? Mas foi a estratégia. Só que assim, ó, daí a gente vai ver. Nesse primeiro tempo, que o Galo tem sessenta e um por cento de pós-tebola, o Atlético tem sete finalizações, e o Inter cinco, meu cara, ouviu, o Atlético finalizou mais. Olha só, das sete finalizações do Atlético, eu vou dar aqui com mais detalhamento, deixa eu pegar aqui na planilha. Das sete finalizações do Atlético, tá? Duas são no gol, tá? Duas são no gol. Duas são pra fora e três chutes bloqueados. Das cinco finalizações do Inter, três finalizações são no gol, mas tem, e dois chutes pra fora. Mas o diferencial mais importante de tudo isso, tá? Que é que eu anoto aqui. Chances de gol. Só quem teve chance de gol no primeiro tempo foi o Inter. Teve duas. Uma com o Alan Patrick, numa jogada que o Wesley sai pro lado, esquerdo, faz o cruzamento, o Alan Patrick, né, entra, né, fica na frente do goleiro, mas o chute sai mascado, sai fraquinho, ele acaba perdendo. E um outro lance é do próprio Alan Patrick, que jogou muita bola, muita bola. Ele faz uma jogada, ele recua, traz a marcação, dá o tempo da jogada, espera alguém aparecer, e aí que eu digo, não tinha um centroavante, tem que ter a movimentação, alguém tem que ocupar aquele espaço. O Bruno Henrique, naquele momento, ocupou, recebeu o passo do Alan Patrick, teve limpo a chance na frente do Matheus Mendes pra marcar, achou muito fraco, o Matheus acabou fazendo a defesa. Mas quem teve chance pra marcar nesse primeiro tempo, pra definir o jogo, pra fazer dois a zero, pra largar na frente, foi o Internacional. Mas o Inter acabou, né, não fazendo o gol, e aí as coisas, né, se complicaram. Veio o segundo tempo, o Inter não mudou no intervalo, o Inter tomou o gol muito cedo, e aí é aquele velho problema do Inter, né, um gol de cabeça, bola parada, escanteio. Gol do Cadu, que tá disputando a bola, quem tá ali com ele é o Rômulo. Não, não, o Inter não faz a marcação individual, eu imagino, ó, tu Rômulo, tu marca esse, marca aquele, é uma marcação zona. Mas naquele momento não funcionou, e não é assim, ó, não dá pra dizer, ah, o Cadu é mais alto que o Rômulo, então ele cabeçou, não é, é só ver o histórico do Inter. O Inter tem problemas na bola aérea, defensiva, e eu não tô querendo dizer aqui, desconstruir, é, desconstruir a defesa do Inter, que é boa, é a melhor defesa do campeonato. A defesa do Inter é boa, tem bom desempenho, mas tem problema sim na bola aérea, vaza muito a bola aérea. E o primeiro gol a gente toma sim, né, um gol de cabeça do Cadu. O Inter consegue um empate, de novo, tem o Wesley no empate, tem a Alan Patrick, né, o Wesley acaba sofrendo um pênalti que o árbitro num primeiro momento não vê, mas aí o VAR chama, ele olha, e o pênalti é claríssimo. O Wesley é calçado dentro da área, e aí aquela coisa, o Alan Patrick bate, né, e o goleiro pega e dispara, que azar, tá, mas volta pro próprio Alan Patrick, ele faz o gol. E aí até o JP na transmissão, o JP Gusmão, né, meu parceiro aqui do canal, na transmissão do, 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 do jogo, diz assim, ó, a coisa tá mudando, hein, no Grenal, Vitão cabeceou a bolinha pra fora, bateu no Gustavo Martins e entrou. Agora o goleiro pega, volta pro meio do gol, o Alan Patrick chuta e faz o gol. As coisas tão melhorando. Tavam, né, até que a gente tomou aquele gol absolutamente desnecessário, eh, lá no final. Bom, gente, e aí o que que aconteceu, até pra, como eu vejo, assim, pra gente resumir um pouco o jogo, tá? Eu acho que chegou o momento que ficou claro que o Inter cansou. Claríssimo. Quando o Cunefa daquelas últimas trocas que ele tira, eh, o Wesley, bota o Gustavo Prado, tira o Vanderson e bota o Johan, ali o Inter já tinha cansado. Ele já tinha colocado o Alário no lugar do Bruno Henrique, ele colocou também o Aranques no lugar do Romo, né? Ah, não entrou bem de novo o Aranques no jogo, especialmente defensivamente, né? Umas jogadas assim, né? Que era, que era pra ele resolver, tem uma entrada do Paulo Vítor sozinho dentro da área, que é ele que tá marcando o Paulo Vítor, o Paulo Vítor se desloca e ele fica parado, quando ele chega já tá atrasado, já tá atrasado. Mas eu imaginei que quando o Cunea ia fazer aquilo, por exemplo, ele fez no Grenal, quando ele percebe que o Inter não tem mais intensidade pra se manter no campo ofensivo, pra ir pra cima, ele reforça o time, no Grenal ele fez inclusive uma linha de cinco e aumentou a altura botando o Igor Gomes e outras vezes já fez isso. Eu achei que hoje talvez fosse momento de fazer isso. Mas é, exercício de futurologia, né? Ninguém imaginava que aquela derrota ia acontecer. Só que as coisas foram, né? Tem um erro do Hugo Malo, no finalzinho, que dá um contra-ataque, o Inter tá todo adiantado, o Inter joga com linhas adiantadas, então esse erro de passe não pode acontecer. Da forma como ele aconteceu, o Hugo Malo dá no pé do adversário, há um contra-ataque e o Paulinho fica na frente do Fabrício. Como o Fabrício é bom saindo pra fechar o ângulo, né? Ele parece que cresce e ele fecha o gol e o Paulinho, que é o Paulinho, né? Um baita jogador, acaba não marcando porque teve a atuação do deixa eu ver aqui, é o Paulinho, foi eu fui ver a minha pronúnia, teve a intervenção do Fabrício, que já tinha feito isso também no Grenal, naquele lance do João Pedro, ele sai muito bem do gol. Só que daí no finalzinho, tem uma sequência de escanteios contra o Inter, o Inter vai muito pra trás, muito pra trás, muito pra trás. E claro, o outro time tá empurrando, porque o Inter cansou, não conseguia se manter no campo ofensivo, o Alan Patrick já cansado, mas se vocês repararem o gol que o Inter toma, que é o último lance da partida, tá? Tem escanteio aqui e ali e tal, a bola volta, tá em movimento e aparece pelo lado direito o melhor jogador do Atlético Mineiro, tá? Ofensivamente, que é o Hulk, contra o melhor jogador do Inter, só que ofensivamente, que é o Alan Patrick. Tá o Alan Patrick tendo que fazer uma cobertura e marcar o Hulk no mano a mano, porque não tinha ninguém ali. Foi o Alan Patrick que fez a cobertura. E o mais curioso, ninguém chegou pra dobrar a marcação. O Thiago Maia, se a gente observar na imagem, ele fica um pouco à frente do Alan Patrick, ao invés de ir pra trás do Alan Patrick, no caso do Alan Patrick ser pintado e ele tá ali na sobra. Não ficou ninguém pra fazer a sobra, no caso, porque é evidente o Hulk com posse de bola. Ele no mano a mano pro Alan Patrick, ele vai passar pelo Alan Patrick. Porque ao contrário, é a mesma coisa. O Alan Patrick com posse de bola. Indo pra cima do Hulk, ele vai passar pelo Hulk. Porque a especialidade deles é essa, é a posse, o drible, não é o desarme. E teve que o Alan Patrick fazer isso, né? Não conseguiu. O Hulk faz a jogada, faz o cruzamento e é um absurdo, né? Porque é o Romulo, né? O Romulo cabeceia, gente, sozinho, ó. Absolutamente sozinho. Ele não tem que disputar a bola com ninguém. Ninguém tá marcando ele. Ali era um local pra tá o Hugo Malo, tá? Não tava, mas não importa. Não tava não o Hugo Malo, não tinha ninguém do Inter. E o Romulo cabeceou sozinho e o Inter acabou, né? Com essa forma aí, criminosa até, né? Tomando um gol. O Inter teve a vitória pra si. Poderia ter ganho o jogo, mas, né? Acabou no finalzinho, tomando o gol e perdendo. O Inter não vai ter no próximo jogo, que é também Criciúma, domingo, quatro da tarde. Não vai ter o Alário, que levou amarelo, que aliás não entrou bem de novo no jogo, né? E não vai ter o Wesley, nosso melhor atacante. Então, provavelmente, vai ser um time de novo, sem centroavante, né? Só que dessa vez, sem centroavante e sem Wesley. Vamos ver como é que vai funcionar. Porque o Luka não tá bem, não acredito que vai botar Luka Drummond pra começar o jogo. Vamos ver o que que, qual é a solução que o Cureiro vai, 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 vai buscar. Agora, é importante, a gente fica chateado com a derrota, é importante a gente ver que não é nenhuma tragédia, porque a rodada foi boa. O Flamengo perdeu pro Juventude. O Palmeiras, gente, até confirmar, tomou três, três a zero do Fortaleza, lá no Castelão. Uhum. Três a zero. Bahia e Vasco empatarem um a um, tá? Mas o Bahia e o Vasco, assim, o Bahia nos interessa, assim, claro, o Bahia, ele é o, é um lá da ponta de cima, né? Inclusive, tá com a mesma pontuação do Flamengo. Se ele tivesse ganho o jogo, ele dava uma disparada. Então, ficou assim, ó, Flamengo e Bahia com vinte e quatro. O Inter ficou com dezessete. Então, dois jogos atrasados, nada me garante que o Inter vai ganhar os jogos atrasados. Mas, matematicamente, eu tenho que considerar que o Inter tem seis pontos a disputar. Se ele ganha esses seis pontos, ele vai a vinte e três, ele vai ficar um ponto do Flamengo e do Bahia. Por isso que a gente lamenta, se ele tivesse empatado, ele ficaria com a mesma pontuação. E se ele tivesse ganho o jogo, ele, recuperando os jogos, atrasados, ele ficaria à frente desses dois. Mas, gente, o campeonato é assim. O Inter vinha de duas vitórias, dois jogos difíceis, Corinthians, Grêmio, pontos corridos, pegou o Atlético Mineiro. Um jogo criminoso, perdeu no finalzinho. Se a gente for ver, todo mundo, às vezes, perde. O Palmeiras tomou três do Fortaleza, do Flamengo, hoje, perdeu por Juventude. E isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro, vai acontecer. Mas, o Inter ainda tem uma pontuação para disputar ponta de cima da tabela. Isso é que interessa. Agora, é tratado de recuperar os jogadores e ver se voltam logo, né? Especialmente o Valência, para que o Inter volte, né, a ter mais dinâmica. E vamos ver na janela aí, agora, se o Inter vai botar alguém, porque perdeu o Maurício, né? Se o Inter vai trazer alguém também para, para colocar mais força, né, nessa, nessa janela de transferências. Tá bom, gente? Não te esquece de inscrever aqui no meu canal, vamos chegar logo aos 50 mil. Tô gravando agora, já é quase uma hora da madrugada, né? Tava acompanhando tudo, né? Tudo, 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 para ver o que ia acontecer. Fazer esse agradecimento de novo para a Reurbane, tá? Pessoal que tá acreditando aqui no canal. Então, vamos agora, vindo meu refri, até para entender, vou explicar para vocês. Galera que mora, por exemplo, numa rua, uma servidão, loteamento, condomínio, numa vila, núcleo de residência, tá? E não possui aquele registro de propriedade individualizado, tá? Zonas rurais, isso é muito comum, tá? O que que faz o Reurbane, tá? É um grupo que é líder em regularização fundiária no Brasil, tá? São mais de 15 mil matrículas entregues no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande Sul. Eles pegam essas áreas regulares, que são consolidadas, para colocarem elas como áreas regularizadas, tá bem? Então, quem tá numa situação assim e precisa regularizar essa sua área, entre em contato, tá aí o WhatsApp, ó, com o pessoal da Reurbane, ou pode procurar também pela Reurbane no Instagram ou no Facebook, desde 2007 no mercado, realizando sonhos, tá bom? Obrigado pela parceria da da Reurbane, né? Que tá aqui chegando para ser o nosso parceiro no canal, chegando agora aos cinquenta mil. Buenas, gente, era isso, tá? Era isso, até vou botar o logo no Inter aqui pra dizer que tamo vivo, uma derrota sofrida, né? Tomar gol no final é pra matar, mas aconteceu e agora vamos lá, vamos superar e ver o que acontece agora, o próximo jogo é contra o Criciúma. Não teve time relapso, teve um time que brigou, teve um time que batalhou, mas que perdeu e é assim acontece no futebol. Dá um like, compartilha, te inscreve no meu canal, pode ser membro do canal, hein? debate dos membros todas as segundas feiras. Você quer participar do debate dos membros do canal? Se tu já é membro do canal, é só mandar um WhatsApp pra cá, ó. Manda o WhatsApp, tá ali, ó, quero participar do debate dos membros e aí tu já tá te inscrevendo e pode participar. Se tu não é membro ainda, tem que ser membro do canal e aí pode mandar o WhatsApp pra participar, tá certo? Valeu, gente, a gente amanhã se fala mais, né? Vamos atualizando as informações e, né? Era isso, né? Amanhã se o Fluminense ganhar, o Grêmio pode terminar a rodada como lanterna do campeonato. É isso, é isso. Lembrei agora, lembrei agora. Tchau, galera. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 519-8488-5294. Grupo Reurbani, desde 2007, regularizando sonhos. Reurbani, líder em geralizando 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 sonhos.